Se teve reunião na região da Serra, também teve reunião envolvendo prefeitos na região da Grande Florianópolis. Se Belo e Fávelo, pelo menos 22 prefeitos se reuniram. Isso mesmo, Fernando. Para tentar alinhar essas medidas de prevenção, para que todos falhem a mesma língua e até para alinhar de que maneira vão tratar com o governo. O Laércio Bottega está ao vivo para trazer para a gente essas informações. Reunião dos prefeitos, Laércio. Que desdobramentos dá para a gente adiantar dessa reunião a partir de agora? Sibeli, a gente fala diretamente da Associação dos Municípios de Plenópolis. Como você mesmo disse, 22 municípios participaram dessa reunião nesta manhã, que começou por volta das 10 horas. Terminou há pouco, durou mais de duas horas essa reunião, para traçar algumas metas para os próximos dias no combate ao coronavírus. Eu vou conversar agora com, por favor, o Edésio Justem, que é o presidente da Associação dos Municípios da Grande Plenópolis. Bom, Edésio, estamos ao vivo na SBT Meio Dia. O que ficou definido aqui nessa reunião na manhã de hoje? Ficou definitivo, assim, mais um encontro, uma reunião com as secretárias e secretárias da Saúde até amanhã, para que pudesse ser mais explicado, porque é uma novidade que nunca aconteceu em todos os mandatos dos municípios. Então, o povo está muito assustado. Então, para pegar umas melhores explicações para como eles puderem tratar do paciente. Amanhã vai ter outra reunião para continuar o assunto de hoje. Exatamente. Só os secretários da Saúde e secretários e secretárias. Na conversa aqui, falava-se muito na questão de os municípios entrarem no consenso. Fecha a igreja? Não fecha a igreja? Fecha a escola? Já fechou a escola? Porque alguns municípios não estavam entrando no consenso da tanta dificuldade, né? Eu acho que é o momento de ter uma atenção que deve fechar as escolas para maior prevenção. Porque a prevenção é a arma do negócio. Se tem prevenção, eu acredito que evita muitas mortes. Porque o acumulamento de gente, assim, em ambiente fechado, isso só traz problema. Então, em Santo Amaro, nós já decretamos. Na igreja, eventos como os casamentos, bingo, encontros idosos. Isso está tudo fechado, por enquanto, no momento. É fundamental a população, então, ficar atenta, se resguardar, ficar em casa e evitar locais de grande movimentação. E a gente agradece para as pessoas que acatam essas indicações que estão sendo feitas pela população, pelo povo da saúde que explica isso. Muito obrigado para quem está seguindo as nossas ordens que estão sendo dadas pelo nosso secretário da Saúde do Estado. Ok. Muito obrigado pela presença e falar com a gente aqui ao vivo na SBT Meio Dia. E eu vou conversar agora com o prefeito de São João Batista, o Daniel Neto Cândido. Bom, prefeito, você, ele representando todos aqui presentes e você representando também aqui os prefeitos que, de certa forma, estiveram hoje aqui para tratar desse assunto. Um assunto muito delicado. E aquilo, entrar todo mundo num consenso e agir todos da mesma maneira. É um momento de muita atenção. Os municípios estão preocupados, os prefeitos estão preocupados, os secretários municipais de saúde estão preocupados. E nós queremos seguir aquilo que o governo do Estado está decidindo. Porque nós moramos lá no município e nós temos que dar atenção aos nossos munícipes. E a nossa preocupação é não assustar os moradores, porque não precisamos criar pânico. Há um problema, temos que lidar com esse problema com sabedoria, com paciência, com calma, mas com muita atenção. Então, o que nós queremos? Nós queremos é prevenir. Nós queremos evitar que o vírus coronavírus, que o Covid-19, chegue nos nossos municípios. Nós estamos vendo aí que São Paulo já confirmou as primeiras mortes no Brasil. Santa Catarina já tem casos confirmados. O que nós queremos, lá em São João Batista, nós temos três casos que estão suspeitos. Nós estamos aguardando o resultado desses exames. O que nós queremos é que esse vírus não chegue em São João Batista e, se chegar nos nossos municípios, que chegue de forma lenta, tranquila e que não crie o pânico na nossa cidade. Que é isso que nós queremos. O nosso desafio, como gestor público, é resolver o problema, mas sem criar pânico. As pessoas não precisam correr para o supermercado, não precisam fazer estoque de máscara, de álcool em gel. As pessoas não precisam correr para as unidades de saúde. Muita calma. Todos os municípios estão sendo orientados pelo governo do Estado para que deem o suporte necessário para a população. Ok, muito obrigado, prefeito, pela participação no SBT Meio Dia. Até então, os prefeitos se reuniram nesta manhã. Amanhã, os secretários de saúde vão se reunir novamente para continuar traçando metas aí no combate ao coronavírus em Santa Catarina. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Laércio Bottega, com as informações. Então, pós-reunião dos prefeitos aqui sobre o coronavírus. 22 cidades reunidas na grande Florianópolis, traçando ações para frear o coronavírus.